O deputado eleito é Evander Vendramini, que obteve 12.627 votos nesse último pleito, representante da região de Corumbá. Vai falar um pouco sobre a sua eleição, ele já é presidente da casa, vereador em Corumbá. Por favor, deputado, fique à vontade. Então, na verdade, a gente veio aqui para exercer a representação da região do Pantanal. O Corumbá Ladário, há alguns anos, não tinha essa representação e a falta de alguém que olhe pela região mais constantemente faz com que recursos, investimentos em diversas áreas, principalmente na área da saúde, geração de emprego, ocorra e deixe muito a desejar. Então, o nosso compromisso de campanha foi esse, de evidentemente trabalhar para o estado todo, mas muito forte naquela região. Corumbá Ladário Miranda, aqui da UANA, Anastácio, a região do Pantanal, de uma forma geral, que precisa de geração de emprego. Nós temos uma necessidade muito grande da falta de emprego na nossa região. Nós temos produtos, como o minério de ferro, o maior rebanho de gado bovino do país. Nós temos o Pantanal, que é uma riqueza inesgotável ambiental, e que não tem gerado os empregos locais como necessário. O produto vai embora in natura, o boi vai em pé e deixa de se ter um frigorífico, uma indústria de mineração, para gerar emprego para a nossa população que ali vive. Então, é esse trabalho que a gente quer fazer aqui na Assembleia, de devolver essa representatividade e, evidentemente, levando os recursos, sensibilizando o governo tanto estadual quanto federal, da necessidade de um maior investimento na região de Corumbá Ladário. Deputado, então, o que o senhor citou, digamos assim, pode ser uma das bandeiras do seu mandato como deputado estadual? Sim, vai ser uma bandeira de promover o desenvolvimento da nossa região. Acho que mostrar as potencialidades que nós temos e fazer com que essas potencialidades sejam exploradas. Nós temos, por exemplo, Forte Coimbra, um forte histórico com 300 anos, que foi o marco da divisa do Brasil naquela região, defender o palco de duas guerras e que não é visitado por turistas. Nós temos uma gruta lá em Forte Coimbra, que ela se assemelha, em beleza, à gruta do Lago Azul e Bonito, e não tem visitação. Então, acho que nós temos que demonstrar isso para o mundo, para o país, que há riquezas naturais na nossa região, belezas naturais que devem ser exploradas. Esse tem que ser o foco. Deputado, na sua opinião, como o senhor vê essa onda de renovação nas urnas que aconteceu, principalmente, no pleito agora de 2018? Essa é a idade da população que passou 14 anos com o governo de esquerda, que, na verdade, explorou o país, explorou a população, usou o dinheiro das reservas nossas para fazer benesses e não gerou emprego, não deu de vida o desenvolvimento à população que ela esperava. Criou muitos programas sociais, fomentou, mas cria a pessoa na miséria. Você tem que pensar que o melhor programa social que tem é o pai e a mãe ter empregado. É isso que nós temos que trabalhar. Ajuda é necessária? É necessária, mas por um tempo, dois meses, seis meses, no máximo. Aí você tem que qualificar essa pessoa e fazer ações para que o empresariado possa investir e também gerar esse emprego. É isso que é necessário. E essa indignação que passou em grande parte da população brasileira gerou nesse resultado essa eleição agora de uma renovação muito grande, porque quem estava, evidentemente, não estava fazendo o papel à altura. Não todos, mas uma grande parcela da classe política foi renovada. Acho que é uma ansiedade, é um recado da população para que as ações sejam diferentes. Não, 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 não.